Hoje eu tô sem vontade de gravar, eu tenho que ser sincero pra vocês Pra ser específico era pra eu ter ido numa festa Mas por eu tá carequinha, eu fiquei tímida Mas enfim, chega de reclamar e vamos lá Opa meus véi, tio Sam aqui E aí, cês tão bem? Cês tão tranquilos? Eu tava procurando algo pra fazer vídeo Mas o que eu encontrei foi a Bela e Belinha metendo a porrada no moleque que xingou ela E aí meio que... Ela perdeu a razão, tá ligado? Enfim, eu tô estudando, fazer um vídeo completo sobre todo o caso, explicando tudo E se vocês quiserem o vídeo sobre... Calma, calma que logo vem, beleza? Daí eu fui pesquisar a Bela e o que eu encontrei foi a nossa digníssima A Bela e Delphine, a rainha dos gados Aquela mesmo que vende água de potinho, uns vídeos mais 18, não sabendo... Mas a legião de gados que ela conquistou é inegável dizer que não é grande Porque mano, é gigante, é grande pra caraca E meus amigos, a Bela e Delphine decidiu voltar e voltar com um clipezinho no YouTube Game Boy é o nome do clipe Inclusive, acho que agora é a hora de provavelmente o editor fazer alguma graça na edição Cantar, botar algum som engraçado Porque não dá, né? Se a Bela e Delphine ver, ela vai me dar um strike E é anti-copyright Editor, bota algo bom aí, dá ali Opa aí galera, de boa, o que que eu falo com vocês ao Five Miles? Bom, a primeira vez que eu mostro minha cara aqui na internet É, dá um pouquinho de vergonha, né? Eu sou tímido, admito Tô chegando agora do hospital porque isso... As olheiras agora são exatamente as... Uma hora e vinte e duas da manhã aqui onde eu moro, cara Então vocês imaginam Vocês podem reclamar um pouquinho da câmera por causa que a qualidade não é tão boa Mas é o que eu tenho aqui É, vamos aí tá vendo aqui o clipe da Bela e Delphine, né? Gamerboy Eu optei por fazer esse estilo mais diferente aqui Eu vou ter que ir fazendo uma espécie de react Já que esse negócio vai dar um problemão pro Sam Se eu colocar o vídeo em tela inteira, né? Se quiserem ver o vídeo realmente em boa qualidade Sinta a minha cara de monstro aqui É só vocês entrarem no canal da Bela e Delphine É só vocês entrarem no canal dela Não precisa se inscrever em nada Não tô falando pra ninguém de se inscrever Se vocês quiserem se inscrever e assinar um OnlyFans dela Tudo bem Eu não tô sendo patrocinado Mas se ela quiser mandar alguma coisa pra mim Eu tô aceitando, tá bom? A Aimer Accepting e o Peck Beli Ok? Custa a guitarra, viu? Não tem no inglês Deixa eu botar legenda Não tem legenda, cara? Como que eu vou trazer essa p*** pra vocês? Vão ver O que der aqui Vão ver se meu inglês ainda tá bom Ela é uma garota E eu Pó, não consigo fazer uma coisa mais óbvia Ele é um Shad Ela começou a chorar Pra chorar, sei lá Que p*** é essa? Do nada Tem uma raba ali do nada Descendo a rampa Tudo bem Tá, ele é Um Um Gamer boy Eu achei que isso daí era um console Mas tudo bem Ela Tem uma Cara bonita Mas ela viveu Num 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 Cyber Espaço Tá Ela tá procurando Como voltar E como descer para a terra Um negócio assim Que p*** é essa? Calma lá, editor Censura esse negócio Ah, eu sou editor Tá, vamos ver Vamos ver O que você começa P***ia Começou mesmo Ah, já começou Já com aquelas fitas No mamilo Que coisa legal Peraí, peraí, peraí Aqui ela tá falando De que ela ganha Todos os dinheiros aqui Daí no meio do clipe Como eu tô fazendo Nesse exato momento Que eu interrompi No meio da edição do editor A Belly Delphine Decide colocar Quanto ela já faturou Com OnlyFans Barra Patreon Não sei muito bem o que é Mas ela decidiu Colocar o quanto Ela já conquistou E só foram 30 milhões de dólares Tá bom pra vocês? Só 30, sim Milhão Só Tá bom pra você, editor? 30 milhões? Cara, eu não consigo nem imaginar O que eu faria Com 30 milhões de dólares, velho São 30 milhões de dólares Cara Eu ganhando 3 contos Já fico feliz, velho Já consigo comprar Uma coquinha aqui, velho Mano, ia comprar o tanto de livro Ia pagar o meu internato Ia pagar o c*** inteiro, velho Mas eu não faria isso De pegar e jogar na internet Falando Olha, eu faturei 30 milhões de dólares Mostrando minha buc... É uma coisa bem Sem escrúpulos Da parte dela É uma coisa que Tipo Olha só Vocês compraram Eu tô rica Vocês são otários Eu imagino bem isso Mas essa é só a minha opinião E eu tô aqui pra enfiar Daí eu pensei A dúvida sempre foi Quanto será que a Belly Ganhou com seus gados? E só com OnlyFans Foram fucking 30 milhões? Imagina com o YouTube Instagram Entre muitas outras plataformas E coisas que ela já fez Ah, tô atrapalhando pra ir embora Aqui, ó Daí pro vídeo, Tom Ó Ó o tomzinho aqui, ó Bonitinho Deixa eu botar ele pra fora De onde eu tava? Não me lembro Como eu tava dizendo Imagina com outras coisas Que ela já fez Como o potinho Os filmes mais 18 O tanto que essa mina Já não faturou, mano É dinheiro infinito Praticamente E partindo desse princípio Eu decidi atrás de garotas Que fazem algo semelhante Ao que a Belly faz E sabem a Amorante? A mina que algumas pessoas Dizem que é a irmã Da Belly Delphine Inclusive eu mesmo Já fiz um vídeo Sobre ela aqui no canal Que é a mesma Que vende De peido no potinho Com cabelo Do lugar lá Pesquisando melhor sobre Sabe o quanto a Amorante Já ganhou? Olha, gente Em julho A situação não foi tão boa não, tá? Só foram 587 mil dólares Tá? Só isso Só que nos outros meses Sempre foram De um milhão pra cima Imagina Receber de um milhão pra cima Só Por ser Delícius E no geral Ela mostrou também O total do quanto Ela já ganhou E foram Exatos 33 milhões É mais Do que a Belly Delphine Ela decidiu copiar a Belly E fez mais do que a Belly Não Mas aqui Pode ser só coincidência Eu vou decidir Ir atrás de outras garotas Aqui que fazem algo parecido E eu fui atrás Dos ganhos da Estefanca A mina que vendia Nossa, tem um avião passando Caraca demais, mano Olha isso Vamo várias falhas, velho Recapitulando Eu fui atrás da Estefanca A mina que vendia Suar das tetas Roupas íntimas sujas E também Peido Em forma de vela Ai, velho E só com essas velinhas Aqui, por semana É 260 mil dólares Por mês É mais de um milhão Agora imagina As outras coisas Não faz sentido Todas essas minas Ganham dinheiro infinito Todas É só ser bonitinha Ser gostosa Oi Vocês estão imaginando O que ele está fazendo Com essa vassoura Bom Como eu vi que Vídeos de faxina Feitar em pote E fazer um monte de coisa estranha Dá dinheiro Bom Agora eu decidi que Sam Eu não quero mais editar vídeo Agora Eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa vassoura Vou enfiar na minha Vou fazer um vídeo Postar falando que eu sou mulher Vamo ver se assim Eu ganho pelo menos Dois milhões de dólares Quem sabe Olha, eu vou limpar E aqui está comprovado No fim Compensa Ser igual a Bela e Delfina E garotas nesse nicho Para quem quer fazer dinheiro Desde que não se importe Com Vender sua imagem Receber críticas Julgamentos Ou ações Comentários ofensivos Desde que você não se importe Em se vender e se Tá ligado Porque gado na internet É uma parada tão imensa Que eu não fazia Ideia que era tão imensa assim Mas uma coisa Sem sombra de dúvidas Que eu não sabia É que além de serem tantos É muito dinheiro Que esses tantos Dão pra tantas garotas Enquanto eu Tô aqui ó Carequinha Cabelo cheio de falha Pobre Ferrado Desmonetizado Talvez se eu vendesse Peido em pote Talvez eu estaria rico E no fim Como tá aí no título Se a Bela e Delfina Compensa E eu tô decidido Que eu vou virar também Se liga Vou até peidar Vou vender esse peido em pote Se liga Por que? Eu não sou rico Por que? Tchau Deixa o like e se inscreve Fui Tchau 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 Tchau